E ae pessoal, mais uma jogabilidade Diabloon Hellfire! E nós estamos continuando aqui, vocês podem ver que os vídeos assim, tá bem mais rápido assim a gameplay porque eu já comecei aqui com o mago assim já no level máximo, é lógico que não tá assim tão fácil porque porque eu coloquei numa dificuldade um pouco mais difícil que é o level Nightmare, então não é o modo normal é um modo um pouco mais difícil, acima dele tem o modo Hell, mas Hell cara acho que não vou nem jogar mas vocês podem ver que mesmo assim, eu jogando numa dificuldade um pouco mais difícil do que a normal vocês podem ver que o mago ainda continua bem poderoso né, só esse chain lightning já faz a limpa do inimigo então cara, e também não tem como não ser porque meu, já tô com o personagem masterizado, então fica fácil não conseguir matar e tem alguma coisa errada né, porque o cara já tá no máximo né, e não conseguir matar inimigo, isso é acho que é fora da lógica né, aí, ah não sei, acho que jogar o modo Hell, acho que não né, acho que simplesmente o que que vai mudar é em vez de o inimigo morrer com uma magia, você tem que soltar 3, 4, 5, eu acho que vai ser alguma coisa desse gênero né, mas beleza opa, sobrou só um cantinho aqui, opa, já caí assim bem em cima do inimigo né, mas como eles são fraquinhos, eu consigo lidar tranquilamente então já fizemos aqui, já terminamos aqui o level 4 então vou usar esse aqui, essa magia né, então ele já vai pro ponto mais próximo, mas não é aqui, tem que ser o outro então pra fazer isso eu vou usar o teleporte, pra economizar tempo olha que beleza né, que rapidez né e nós já pulamos da fase do catedral e já entramos para as catacumbas e foi, acho que, não foi no level 5, acho que foi no 6 ou 7 mais ou menos, onde tinha vários cachorrinhos que eu não me atentei e acabei morrendo de bobeira, então eu joguei fora assim, uma hora de gameplay à toa e aqui vocês podem ver que já aparecem os esqueletos resistentes a lightning então, em vez de soltar um, vou ter que soltar talvez 2 ou 3 magias ao mesmo tempo ou talvez alternar com o fireball né, então, beleza acho que eu vou usar o flame wave talvez que beleza cara, vai no fireball esse blue star também é bom hein, pra matar esses inimigos deixa eu colocar o fireball, fireball ah, vou tentar o emolation, né, já que esses esqueletos eles são resistentes a fogo então, vai tomar um emolation, que é um círculo, né, soltando vários fireball, né então, cara, esse aqui é muito da hora mas, em contrapartida, esse gargulor ali é resistente a fogo, então vou ter que ficar alternando os elementos então, esse aqui vai ser uma chateação eu tô pensando, talvez, se eu compro o Diablo 2 hoje, né, ou... não sei, cara, eu tô com... eu tô pensando se eu compro ou não, né se eu comprar, talvez, eu grave a gameplay ou talvez eu faça em live mesmo então, eu acho que talvez seja mais prático fazer em live, né pra não ficar gravando, colocando áudio, né renderizando vídeo, então é, não sei, isso eu ainda tô pensando, né, mas gravar em live também, acho que também não dá muito certo, porque acho que... não monetiza muito bem eu lembro que veio alguém, assim, do canal falando... o cara tinha até mais inscrito do que eu, né acho que o cara tava com uns 18 mil inscritos mas o foco dele era mais fazer live e eu acho que ele não tava conseguindo monetizar então, nesse caso, acho que talvez valha a pena você continuar editar, né, os vídeos em vez de ficar subindo as lives, né mas, beleza aí, aqui já estamos no próximo quest, que é... o Arcane's Valor mas, já que eu tô com uma armadura boa, então eu acho que eu vou... não vou nem usar direito, né esse Arcane's Valor aí, deixa eu ler aqui, tipo, é não vou, não vou, não vou ficar lendo aí, vou aqui, eu vou colocar esse negócio aí, eu vou fazer um teleporte em cima, pra economizar tempo eu vou soltar aqui o Chainlight é, ó... né, então, esse monstro, ele só tem tamanho porque... de magia, o bicho é muito fraco então, morre com muita facilidade então, é lógico que... aí, eu usei aqui o Telekinesis, né então, eu não preciso até lá e já pulo direto aqui pro... pro outro ponto, então... essa é a vantagem de você usar o Telekinesis, né então, deixa eu usar aqui o Telekinesis não, vou usar o teleporte porque é a última pedra, né então, ele abriu aqui, deixa eu colocar o Chainlight, né nossa, já tô torrando aqui as minhas... 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 minhas poções de... de mana nossa, mano matou quatro de uma vez aí, eu vou pegar aqui o Arcanes Valor dá uma organizada aqui, Master Opa, ouro acho que eu vou usar um teleporte, talvez cadê... teleporte, teleporte... cara, esse teleporte é muito bom acho que... só vou jogar... ah, mas... eu vou jogar também, talvez, com outros personagens? não, eu só vou jogar com o Mago e acabou porque... ah, meu, não tem o saco pra ficar jogando toda hora, né e... já matou a saudade, né dessas quatro vezes é praticamente que eu joguei umas quatro vezes pois eu joguei uma vez com o Guerreiro com a Arqueira uma vez com o Mago no modo normal e agora tô jogando mais uma vez no modo... no Hellfire, né então, cara... já matou bem a saudade, né então, eu acho que eu não... não vou jogar mais acho que já tá, assim, de bom tamanho nossa, mano... cara, esse Sheen Lightning é muito bom acho que eu vou ter que usar Flammy Wave né, porque eles são resistentes é... que beleza... que beleza... mas eu esperava mais, pô... eu tive que soltar três tinha que ter morrido com dois aí tem umas... algumas magias aqui inúteis, né mas... beleza eu não vou, né ativar aqueles Shrine porque... pode ser tanto coisa boa quanto coisa ruim, né então... eu prefiro nem... nem... nem usar ó... Oh... o... a... a... nossa... limpo... hahaha... é muito da hora, meu é muito da hora ô... filho da mãe, morre logo aí, pô... ó... vocês podem ver que o hitpoint dele é de 101 a 125 25 isso no modo normal era a o hit point daqueles cavaleiros né quando eu já chegava no inferno né então vocês podem ver que os esqueletos aqui ele já tem o mesmo hit point que nem os cavaleiros né bom então já dá para ver a dificuldade né já dele desse level então a única coisa a mais é que eles vão danificar um pouco a mais e vão ter um hit point um pouco mais alto então de resto assim é tudo, vamos usar aqui o guardia né para fazer a limpa aqui na linha ué quando está em cima ele não usa é que dragão inútil então quando você está no level 1, level 2, essa magia do guardia ele só fica pouco tempo né mas é que quando você masteriza ele ele fica acho que pelo menos metade do tempo a mais né então vale a pena você masterizar mas essa magia cara eu eu acho muito fraco pelo que ele consome de de mana né mas nesse caso eu estou gastando porque porque é scroll é pergaminho então para mim tanto faz como tanto fez né aí eu vou ficar sambando aqui vou ficar fugindo aqui para o dragãozinho ficar matando aqui os inimigos ah meu Deus bom matou você viu essa estratégia aí né Vamos usar aqui o... Vamos identificar aqui o Arcanist valor Oh, já temos aqui o Level Down Acho que eu vou usar um Fireball Ah, tô com preguiça de ficar trocando magia Então vai com Chain Lightning mesmo Vai gastar mais poção vai, mas que se dane Dane-se Eu acho que eu vou dar uma subida Aí o modo ligeirinho, né Ele tá bem mais rápido aqui Aí vamos dar uma olhada aqui Vou vender É, vou vender tudo Quero money Dinheiro, 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 dinheiro Aí vamos fazer aqui o depósito da quantia É o bug aqui, né Na verdade quando tinha rocha no Diablo original não dava pra você jogar o ouro, né Mas aqui meio que ele tá permitindo Aí será que eu dou uma passada na... É, eu vou dar uma passada aqui na Adress pra comprar mais poção E ver se tem alguma magia nova Se tiver talvez eu compre, né Então vamos dar uma olhada aqui É, não tem Então eu vou comprar uma poção mesmo Ih, acabou Ah, vai assim mesmo Dá uma pequena organizada básica E lá vamos nós Então eu não vou nem cortar o vídeo Porque É rápido Então não precisa ficar editando aqui, né Ah, vamos lá Só falta um outro ponto lá na esquerda Então vamos aqui o Teleport Ah, mana shield antes E vamos para o Teleport Ué, não tem Oh, tem um... Tem um arco aqui Ué, só isso? Tá de brinques Krukus Não sabe que era só isso Ah, beleza Então Então Já vamos Já finalizamos aqui o Level 5 Então vocês podem ver que Em... É Próximo de 10 minutos Eu já finalizei, né Então, beleza E já vamos descer para o Level 6 Então é muito rápido É bem rápido, gente Já que eu tô bem evoluído Deixa eu usar o... Mana shield Echen Lightning Eu não vou usar essas fontes Porque teve uma vez que eu usei E acabou tirando um dos atributos, né Então eu não vou nem... Nossa Matei tudo isso Com um tiro, meu Nossa, mano Que beleza Ah, não vou pegar item comum Se bem que pra mim Que tô com falta de dinheiro Até que valeria a pena Nossa Matei Acho que matei 5 ao mesmo tempo Que... Acho que não vou pegar essa bosta Mesmo que seja item mágico Vai me dar muita pouca grana Então Cadê? Vou esperar acumular mais... Mais inimigos O filho da mãe Só cadáver aqui, né Então, cara Você sendo o mago O poderoso De magia Aí é muito rápido Olha Já matei Já matei tudo Com duas magias Já fiz a limpa É só Só coletar item aqui Nossa É... É muito legal isso É muito da hora Aí posso falar que Masterizado assim Todos os três personagens Cara Acho que o mago É o mais forte, cara Não tem como Aí eu tô pensando Se realmente Jogo o Diablo 2 Da primeira vez Né Há 15 anos Atrás, né Eu tinha jogado O Diablo 2 Com o Paladino Aí realmente Eu não sei, né Meu amigo Ele jogava mais Com o O Bárbaro Né Aí Não sei, cara Eu tô Tô pensando Eu tô Não sei se eu Jogo novamente O Diablo 2 Realmente Qualquer coisa Se eu jogar Vocês vão ficar sabendo Pois Eu vou fazer uma Gameplay, né Do jogo Mas vamos lá Vamos usar aqui o Flammy Wave Nossa Oh Não morreu Que magia bosta Vai no Chain Lightning Realmente Acho que Chain Lightning É o melhor Porque o fluxo é constante No caso do Flammy Wave É só uma passada Né Mas aqui no Chain Lightning Ele É praticamente Que vários Trovão Né Indo Passando Né Em cima do Inimigo Atropelando o Inimigo Então Posso dizer Que O Chain Lightning Seja um pouco Mais forte E aqui Temos O próximo Quest Aí Vou ter que Ler um livro Pra desbloquear Que é o Chamber of Bond Né Então Deixa eu Deixa eu Procurar aqui O livro Nossa Nossa Tá Uma carnificina Aqui Hein É 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 Nossa Matei 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 6 ou 7 Ao mesmo tempo Cara Tá muito Rápido Hahahaha P Tipo Tô terminando Cada Level Aqui Do Mapa Hein assim, em uns 10 minutos, próximo de 10 minutos. Beleza, já quase terminamos, só falta aqui um tantinho aqui. Já abriu o sidequest, que é o Chamber of Bones. É, acabou. Acabou, acabou, acabou. Então vamos fazer aqui a missão secundária. O sidequest. E vou usar o four ball. Four ball. Talvez eu use o chain lightning, porque vai ter os caras invisíveis. Então ele vai atacar, esse chain lightning, ele vai assim, aleatoriamente onde está o inimigo, né? Então deixa eu usar aqui. Acho que eu vou soltar aqui um Guardian. Não, que bosta. Faz um Flammy Wave. Ué. Ah, que droga. Não, eu tenho que avançar um pouco mais. Agora sim. Flammy Wave. Flammy Wave. Flammy Wave. Flammy Wave. Ué. Ainda está vivo? Agora sim. Agora sim. Eu acho que tive que soltar uns quatro para fazer a limpa, né? Mas, pô, em poucos segundos matei todo mundo. Então, valeu. Valeu a pena. Toma aqui um Fireball. Acho que eu vou usar um Blood Star, só para dar uma testada aqui. Olé. Ai, filho da mãe. Toma. Toma. É bem engraçado isso aqui. Parece ser uma magia de bosta. Mas até que está matando, né? Esses Brutamontes aqui. Aí eu vou usar aqui a magia do Surge. Então, deixa eu fazer aqui a coleta. Oh, caramba. Acho que eu vou ter que usar Chain Lightning. Chain Lightning. É. Deixa eu usar de novo esse magia do Surge. Oh, amuleto. Amuleto. Ouro. Beleza. Deixa eu colocar o... É... Four Ball. Nossa, dois... Matei dois com um tiro. E eu acho que eu vou ter que dar uma subida na cidade para ver. Vender os ítens. Vamos dar uma subida na cidade e já volto. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Vou vender. Vou vender. É... Não. Não. Vou vender tudo. Wow. O que eu posso fazer para você? Vou deixar guardado esse óleo. Vamos dar uma subida na cidade. Vamos dar uma olhada se tem algum item novo que vale a pena ser comprado ou adquirido. É... Está a mesma coisa. Pô, o cara não atualiza. O cara não atualiza, meu. E não dá para usar aquela... Aquele metodologia de ficar comprando item. Porque... Um que eu não tenho, assim... Não estou cagando dinheiro. Não dá para duplicar. Então, não vou usar essa metodologia. Deixa eu guardar aqui o óleo. Coloco aqui os meus scrolls. Não sei se eu dou uma passada na bruxa. Acho que com esse aqui dá. Vamos comprar mais porção. Vai que é, né? Eu senti uma alma em busca de respostas. O outro cape não vou pegar. Porque mesmo que seja item mágico. Acho que vai me dar uma mixaria. Então... Não vou pegar. Vai no fireball. É... Com um tiro. Ah, mas é de hollybolt. Ah, cape. Não vou pegar. Cape. Ah, beleza. Vamos continuar aqui com... A... A jogatina. E aqui nós vamos ganhar a magia Guardian. Mas vocês sabem que Guardian já estamos no level... Máximo, né? Então... Eu vou... Em cima do livro. Vou clicar em cima aqui. Eu vou ficar próximo ao dragão. Para ele... Para que ele me proteja. Isso. Vai matando. Vai matando. Ué! Ô, filho da mãe. Não é para... Ô, o cara ficou há pouco tempo. Dragão inútil. Ô, em vez desses dragão... Eles tinham que... Em vez de soltar o... Firebolt. Tinha que soltar o... Fireball, cara. Eu não sei se assim seria muito apelão, né? Então, já chegamos aqui. Essa é a magia do Warp. Então, já finalizamos aqui. Né? O... O level 7. Agora já estamos no level 8. Acho que foi aqui onde tem... Acho que por aqui que vai ter os cachorrinhos, né? Então... Foi aqui, acho que... Que morri. Né? É, foi aqui mesmo. Fireball. Bem mais fácil, né? O cara tava me enchendo o saco. Então... Mandei um... Fireball. Pra sossegar aqui. Então, vocês podem ver que assim... Em poucos vídeos eu já... Já pulei aqui. Já tô quase finalizando aqui, ó. As catacumbas. É, se eu tivesse... Usado o... Ocean Lightning, né? Talvez seria mais prático, porque... Ele pega 5 ou 6 alvos de uma vez. Então, pra você matar inimigo é bem mais rápido. Então, eu usei o Ocean Lightning. Já temos aqui outro Side Quest, que é House of Blind, alguma coisa assim. Nossa, meu. Nossa! Matou... 5 de uma vez. Então, o bom é que essa magia do Ocean Lightning, mesmo o inimigo estando invisível, ele vai atrás, cara. Então, é muito louco. Então, terminamos aqui. Deixa... Eu acho que tem um... Tem um anel. Tem um amuleto. Eu acho que eu já peguei, né? Aí só parece assim, os cadáveres depois, né? Olé! Nossa, dei mais um olé. Não, isso não deu. Nossa, dei mais um olé. Ele quer me encontrar. Ele quer me encontrar. Ele quer me encontrar. Deixa eu salvar né, antes que morra de novo, nossa meu, nossa, olha o festival de cadáver, eu tenho ouro, mas não consigo pegar, e é lógico que eu não vou ficar além desse Shriner né, então que se dane, ah não dá, maldição, oh maldição, porque não dá para pegar o ouro meu, caramba, Vision, ahn, cadê, cadê ele, ahn, desisto, Ahn, Sheenlight não, vou ficar gastando aqui os Skrulls, nossa, a magia chegou até aqui meu, caramba, para ver assim, o quão bom é essa magia do Sheenlight, oh, já tenho magia do, do Apocalipse, aí vim subir aqui na cidade né, vou dar uma identificada e vender aqui os itens, fazer um pouco de dinheiro, oh, meu amigo, stay a while and listen, então, O que eu posso fazer para você? Eu vou vender, consertei aqui os itens, vamos, 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 vou guardar o cajado, o estilo de Dexter, cara acho que em vez de ficar gastando né, já que estou precisando de dinheiro eu vou vender né, acho que os livros também fica valendo só para ficar fazendo espaço mas acho que vale a pena eu vender né pois eu preciso de grana então vou fazer isso, o que mais vou tentar dar uma farmada aqui em magia para ver se tem alguma coisa boa, mas não tem não, será que eu pego mais dinheiro e dou uma farmada em magia? Uau, o que eu posso fazer para você? Essa Obsidian Ring, ele dá 32 de tudo, acho que vale a pena isso aqui né, eu preciso ter alguma coisa para masterizar a resistência a elementos. E aí 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 o que eu tenho, ele tem 11 de tudo então vou manter eu preciso de força né pra poder usar essa armadura pesada, então não tem jeito, eu vou trocar aqui, ué, ué, uh, é aumentou né eu vou trocar aqui vai virar 67 meu tudo bem vou perder dois de arma arma classe mas eu ganho na resistência então é isso gente eu vou dar uma cortada no vídeo estava pois está bem longo então fique com o restinho do vídeo deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal valeu